Música Os deputados estaduais que fazem parte da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram na reunião desta quarta-feira, dia 28 de junho, projetos nas áreas de assistência social e de combate às drogas. Um dos projetos é de autoria do deputado Maurício Scurdilac, do PL, e que pretende criar um cadastro de pessoas em situação de rua no âmbito do estado de Santa Catarina. A matéria visa subsidiar as políticas públicas de atendimento, acolhimento e encaminhamento e o ciclo completo de reinserção social de pessoas em situação de rua. O custeio será feito pelo Poder Executivo, sendo responsável pela operacionalização os integrantes do Comitê de Gestão do Programa Estadual Gente Catarina. O projeto foi relatado pelo deputado Jair Mioto, do União Brasil. Uma vez que o estado, a Secretaria de Assistência Social, consegue unificar todos esses cadastros, nós vamos poder entender o que está acontecendo com essas pessoas. Nós temos pessoas que estão em situação de rua por uma situação de frustração familiar ou frustração financeira que podem ser reinseridas no mercado de trabalho. Nós temos também pessoas que estão nessa situação por condição de drogas, situações adversas que podem ser encaminhadas para um tratamento. O segundo projeto trata do combate às drogas no estado e institui a cobrança de multa caso o infrator porte ou seja flagrado utilizando entorpecentes em ambiente público. De acordo com a matéria, que é de autoria do deputado G.C. Lopes, do PL, os infratores serão responsabilizados pelo poder público, com uma multa no valor de um salário mínimo e em cada caso de reincidência no prazo de 12 meses, o valor aplicado será dobrado. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma multa administrativa por uma coisa que já é crime e não é cumprida. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós temos que lutar ostensivamente contra as drogas que nada traz de benefício. Não existe um benefício que a droga pode trazer para a sociedade ou para a própria pessoa que usa. O próprio nome já diz droga. Obrigado. Obrigado.